Bom, a gente já refogou os ingredientes, já coloquei o bacalhau desfiadinho aqui. E que cheguei um delicioso. Sabe que essa é uma dica legal? Porque é claro, não parece, mas as pessoas têm curado de comer o bacalhau, não tem? Sobrou o bacalhau, você desfia ele assim como nós fizemos em pedaços grandes, ó. Faz esse refogado, depois mistura com a roda e tem um novo prato. Bula um dia ou dois, guarda o bacalhau na geladeira que ele não estraga e depois faz. Então, lembra que o arroz a gente cozinhou com o caldo do bacalhau, com a água que saiu do bacalhau, né? Então eu vou pôr mais um pouquinho só aqui, fica bem molhadinho, gostou, né? É, tá uma delícia, pelo jeito que tá uma delícia, né? E aí o arroz, que já tá cozido, a gente vai misturar aqui agora, pra comermos o nosso arroz de bacalhau. Que chique, que delícia, né? Você fica na quaresma sem comer carne de pironão? Olha, eu fico, mas não sou fanática, né? Como se diz assim, no caso eu fui criada, ela disse, na minha casa não como, eu não como, não. Mas eu, na casa da minha mãe, quinta-feira, ela dizia assim, ninguém tem certeza que Jesus morreu nesse dia. Porque é um dia que muda, né? É, o calendário muda. O calendário muda, né? Mas eu gosto, então, gosto de fazer bacalhau, gosto de fazer peixe. E é bom, né, ingerir peixe, pelo menos uma vez por semana. As minhas filhas, eu sempre acostumei a comer, hein? É. Ó, aqui, ficou. É, ficou. É, viu? Garanto que não tem. Só dou uma enfeitadinha aqui com a pimentinha, os vizinhos. E depois, lá, recebemos aqui, que é a segunda parte, fica toda de novo. Nós estamos retornando aqui, conversando com Jupira Ferreira, uma das muitas voluntárias, lá da Irmã Cheia, que todo mundo conhece. E a gente vai degustar agora o arroz de bacalhau. Se você perdeu algum ingrediente, você pode acessar www.favianapurelas.com.br e vai ver a receita direitinho. Tá bonito, não tá? Tá lindo, lindo. Tá bem apetitoso, cheirinho, uma delícia. Ah, que bom. Jupira, antes da gente começar a comer, você comentou que fazem a sopa, servem a sopa, mas eu já vi tanta gente à noite lá. É que quinta-feira à noite é servido também uma janta. Ah, também tem. É um novo grupo que surgiu no ano passado, que ficou com vontade de atender o pessoal à noite. Uhum. Então, se uniram um grupo de voluntários e fazem, dizem, que é um trabalho muito bom. Ah, que legal. Participei, mas sei que à noite o pessoal também tem que comer nas quintas-feiras. Que legal isso. É, mais um, e aos poucos vamos chegando a pessoas, porque nós estamos falando, precisamos de voluntárias, mais voluntárias, não só voluntárias, houve eles também que quiserem fazer um trabalho assim pela comunidade, né, aceitamos ideias, podem ir lá para dar ideias, não é só fazer, não é só crochê. Não é só trabalho manual. Trabalho manual, não, nós temos muitas coisas para ser realizadas lá, tá. E que precisamos, precisamos, pessoal de diretoria, às vezes um secretário, uma pessoa que tenha condições, que está aposentado e quer trabalhar também, isso aí. Tá legal. Bom, eu estou aqui falando porque a nossa presidente está viajando, a nossa vice-presidente também não pôde vir, a presidente é Marie-Claire Honk e a Maria Lúcia Donal, a nossa vice-presidente também está com compromisso. Também. Porque, na verdade, eu sou só o voluntário. Não, a senhora representou muito bem todas elas aqui. Antes da gente degustar esse arroz de bacalhau, para terminar, o que é que você sente quando você termina um trabalho lá? Uma tranquilidade, uma paz incrível. Às vezes nós saímos de casa, não é só eu que falo, digo nós, porque todas fazem mesmo esse comentário, tem um dia que não se está bem, né? Ah, sabe como é? O astral baixou, a coisa não saiu muito bem em casa, ou acordamos mal, né? Ah, não vou hoje no meu trabalho, mas alguma coisa me leva para lá. Entramos lá, é uma gostosura. Porque o pessoal todo é muito amigo, então a gente conversa, troca ideias, toma um cafezinho às três e meia, quatro horas, quando tem aniversário, uma leva um bolo, e a gente sente o astral, aquela vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa para alguém, quando saímos de lá, esquecemos tudo e saímos leve. Que bom isso, né? E às vezes também temos um problema lá, ou até na nossa casa, né? Temos um problema lá, puxa, como é que nós vamos resolver? Aí uma diz assim, achei, vai ter que resolver. E a mesma coisa, ah, para mim? E resolve mesmo, né? Olha. E algumas sensitivas que existem lá, já afirmaram que certas ocasiões elas sentem o cheiro do cheiro. A presença. A presença, e o cheiro, que o cheiro é um cheiro de hospital, assim, né? Olha, que bom. E eu quero convidar você, independente da sua religião, se quiser participar, apoiar, ou fazer esse trabalho voluntário, procura lá, pelas irmãs cheias, onde aí está no seu vídeo. E eu tenho certeza que o que você faz pelos outros, você recebe em dobro, aqui, ainda nessa vida. Foi um prazer te conhecer, viu? Adorei. Adorei. E que bom que Pelotas perdeu o estagaluxo para a gente. E o homem, Ponta Grossa. Que bom. Um dia eu ia passando, não sei se está gravando, não. Está gravando, fala. Um dia eu ia passando a praça ali, atravessando a praça, e olhei assim, a volta, interessante, parece que essa cidade é minha. Ah, que amor, agora é. Vamos degustar? Vamos. Arroz de bacalhau. Um ponto certo. Você não errou no som. Amém? Amém.